Para essa exposição Greatitude, eu tentei, como sempre, eu sempre uso muito a influência da natureza da vida como um todo, porque para mim está tudo conectado, se você destrói a natureza, você se destrói automaticamente, porque existe essa conexão. E para essa exposição Greatitude, eu tentei trazer todos os sentimentos que a verdadeira gratidão pode nos trazer, o sentimento de liberdade, você poder trazer vida para uma outra pessoa, fluir vida através de você, você deixar um rastro por onde você caminhar, mesmo sem palavras, através das suas atitudes, porque as nossas ações são muito mais fortes, muito mais impactantes na vida de outras pessoas do que um discurso eloquente. Eu tentei misturar tudo isso, porque para mim a gratidão é muito mais do que uma simples palavra, é quase como um estilo de vida. E não tinha como ser diferente nessa exposição, eu enchi ela de animais, encher ela de bichinhos pequenos e grandes em formatos e proporções diferentes, porque para mim, no meu universo, eu posso me comunicar com os animais sem dizer uma palavra. Através dos nossos atos, das nossas ações, nós expressamos muito mais do que através do nosso discurso. Então eu me comunico com eles sem palavras e eles acabam sempre conectados nas minhas telas, seja através do valor simbólico deles, seja através de uma paixão que eu tenho como gato, ou, enfim, simplesmente porque eles são diferentes, eles são como o dragão marinho, que é totalmente diferente. Todo e cada trabalho, no final das contas, eles acabam resumindo que você ser grato, você tem mais amor na sua vida, você expressa mais amor, porque muitas vezes a gente fica bravo, fica com raiva de coisas que deram errado, mas se você analisar, nem tudo foi 100% perdido, você sempre tem algo a aprender nessa fase. Você escolhe aquilo que você vai guardar na sua vida, você vai abordar a sua vida com aquilo que você vai escolher guardar dentro de você, ou aquilo que você vai escolher levar como um aprendizado. Então cada obra aqui está trabalhando um pouco sobre esses sentimentos. E para mim, está sendo um prazer enorme estar expondo aqui em Londres, porque é uma das grandes cidades, uma das cidades mais importantes da arte, e eu fiz uma sala onde ela acaba tendo vida própria, não vida própria, mas ela tem luz própria. Uma sala onde tudo cria um brilho, tudo tem uma vida, que é diferente de quando a luz está acesa. Então ali é onde você vai poder deixar brilhar a sua luz ou não, e é onde você vai poder sentir toda a plenitude que é esse meu universo entre mar, céu e terra. Tchau! Tchau!